Desde o final de outubro, essa família busca informação sem sucesso sobre o paradeiro do piloto goiano Abílio Dias Guimarães Filho, de 61 anos. Experiente, Abílio é piloto há 35 anos e além de pilotar aeronaves, também já trabalhou como instrutor de voos. O piloto desapareceu há quase três meses em Roraima, na região amazônica. Na manhã do dia 27 de outubro, um dia antes de desaparecer, Abílio mandou essa mensagem de voz para a mulher, informando que iria decolar em instantes. Bom dia, minha velha. Cheguei aqui agora no mato, agora aqui na fazenda, vou começar a fazer um voo agora, daqui mais uns 20 minutos eu vou fazer um voo aqui. Agora são 7 horas, 7 horas e 2 minutos aqui. Aí é 8 e 2, né? Vamos fazer um voo, acho que vou fazer uns 2, 3 voos aqui hoje. Dá um beijo, né? Com Deus aí. Horas depois, o piloto enviou essa mensagem de texto, dizendo que tinha feito um voo e voltaria a voar na parte da tarde. Na noite do dia 27, o piloto mandou para a mulher essas fotos em que parece estar numa barraca de lona. Nessa outra foto, aparece uma rede ao lado de uma mesa. Ivanilda, mulher de Abílio, conta que falou com o piloto pela última vez na manhã do dia 28 de outubro, dia em que ele desapareceu. Durante o contato, Abílio mandou esse áudio para Ivanilda. Bom dia, minha velha. Vamos voar daqui a pouquinho, agora choveu muito aqui. Logo após enviar o áudio, o piloto não falou mais com a família e nem com os amigos. Abílio estava trabalhando na zona rural de Alto Alegre, cidade que fica numa área de garimpo, na região norte de Roraima. Eu falei com ele dia 27 de outubro e no dia 28, no dia que ele desapareceu. Bom, no dia 27, como é que foi a conversa? Foi normal. Falou comigo normal, despediu como sempre, né? Normal. Mas chegou a falar que no dia seguinte iria fazer um voo? Sim, ele ia fazer voo. Falando o que? Que no outro dia ia reconhecer que ele não teria voltado para o hotel onde ficava, porque não deu tempo, né? Aí teve que dormir nessa fazenda lá e que no outro dia teria um voo para fazer de manhã. Nesse contato com a mulher, Abílio informou que iria decolar de uma pista conhecida como Prainha e ia até a pista conhecida como Gaúcha Animal, lá mesmo na região norte. Abílio estaria pilotando esse avião monomotor Cessna 182, prefixo PT-JDF. Após o reconhecimento da pista, ele retornaria para pegar um casal. A FAB, Força Aérea Brasileira, chegou a fazer buscas na região, mas não encontrou nenhum vestígio do monomotor. A FAB sobrevoou a floresta de helicóptero, mas não conseguiu nenhuma pista. Esse avião C-130 Hércules de busca e salvamento da Força Aérea também foi utilizado para tentar encontrar o piloto e o monomotor. O avião da FAB teria sobrevoado uma área de 2.500 km² em busca de pistas. A família de Abílio Guimarães, que mora em Goiânia, só foi informada do desaparecimento do piloto dois dias depois. Os parentes do piloto foram avisados pelos colegas de profissão dele e pelo gerente da fazenda onde Abílio estava trabalhando. A falta de informação aumenta o sofrimento da família. Na primeira semana do desaparecimento, todo mundo ficou assim, acho que foi o pior, todo mundo ficou angustiado. Mas aquela esperança assim que ele vai aparecer, o tempo todo a gente tem esperança na verdade. Só que vão passando os dias, essa angústia fica ainda maior. E por mais difícil que seja, o que a gente quer nesse momento é alguma informação. A gente quer saber o que aconteceu, o que é algum paradeiro. Não consegue nenhum tipo de informação, nem nada, nada. A gente entra em contato com o pessoal de Roraima, com o delegado de Roraima. E a gente não, até o momento a gente não teve nenhuma resposta, nem nada. Eles não atendem o telefone, então não tem nenhuma informação. Desempregado desde o início da pandemia, o piloto goiano Abílio Guimarães foi procurado no início de agosto por pessoas interessadas em comprar dois aviões aqui em Goiás. Os interessados na compra das aeronaves vieram aqui para o estado, mas não conseguiram fechar negócio. Foi aí que eles foram para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá, eles teriam adquirido essa aeronave em um leilão da justiça. A aeronave, prefixo PT-JDF. Assim que a aeronave foi adquirida, Abílio foi contratado para trazer o avião de Campo Grande para Goiânia, para passar por revisão e manutenção. Logo em seguida, já no mês de setembro, o Abílio foi contratado para levar o avião até Roraima. Chegando no norte do Brasil, ele foi contratado para continuar pilotando o avião para fazendeiros da região. Abílio sempre mantinha contato com a família aqui em Goiânia, mas falava pouco sobre os patrões. Como já tinha trabalhado na região amazônica e conhecia muito a região, os familiares acreditam que ele possa ter sido sequestrado por traficantes de drogas. Liguei, passei mensagem, não atendeu. E aí eu imaginei que como a área é mato, né, fazenda, imaginei que fosse algum problema na internet, né, o telefone tivesse descarregado. Aí na quinta-feira eu tentei falar com ele de novo e já comecei a achar estranho. E aí eu já ia começar a entrar em contato. Foi onde, na sexta-feira à noite, esse senhor chamado Miguel entrou em contato comigo falando que teria acontecido alguma coisa com ele, que ele não teria voltado de novo. E que ia achar a gente lá, né? Sim. E ele falou o que pra você? Ele falou isso, que o Guimarães tinha assumido, que ele não sabia o que teria acontecido, né, que ele desapareceu e que ele não sabia se era acidente, se era sequestro, porque se fosse acidente já teria o achado e não tinha achado nada, né? Vocês acreditam na possibilidade de um sequestro, por exemplo? Sim. Eu acredito que realmente foi um sequestro. Por quê? Porque ele é um piloto muito competente, muito inteligente, fala vários idiomas. Ele é um piloto que pousa em qualquer lugar, conhece muito bem das aeronaves que ele vive estudando. E eu acredito que alguém estava de olho nele e aproveitou a oportunidade que ele estivesse sozinho e sequestrou. Mas com interesse? Com interesse para ele trabalhar no tráfico, porque lá em Roraima, aquela região ali, o tráfico é muito forte. A Bílio teria desaparecido após decolar pilotando o monomotor Cessna Aircraft, fabricado em 1973. A aeronave, prefixo PTJDF, segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, está registrada em nome de Renato Ferro de Souza. Nas redes sociais, Renato mantinha no perfil a frase, vivendo a vida, e informava que seria morador de Boa Vista, em Roraima. Algumas fotos postadas no perfil dele foram marcadas como sendo no setor norte ferroviário, em Goiânia. Nesta outra, ele marcou a localização como sendo de um hotel em Campo Grande. Aqui, Renato aparece num avião em um aeroporto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nossa equipe deixou uma mensagem na rede social, tentando falar com ele. Renato não respondeu a mensagem e bloqueou as fotos postadas para impedir a visualização. Tentamos falar com Miguel, que seria gerente da fazenda onde o piloto Goiânia estava, mas ele também não nos atendeu. O curioso é que o dono do avião não registrou a ocorrência sobre o desaparecimento e não fala com a família de Abílio. Nada, nada, porque eu acho que o interesse maior seria dele, eles que teriam que estar chamando a Polícia Federal, fazendo toda a correria, não é, não? Para tentar encontrar. Essa região onde Abílio Guimarães desapareceu, fica perto da fronteira do Brasil com a Venezuela. Titular da Delegacia da Polícia Civil de Goiás, que investiga o tráfico de drogas, Esse delegado afirma que a região norte do Brasil é a principal porta de entrada da cocaína produzida na Colômbia, Bolívia e Peru. Todos os estados da região norte são uma rota importante para o tráfico de cocaína. Então, esse estado de Roraima também, assim como os estados, né, todos os demais estados da região norte, né, Faz parte dessa logística de escoamento de cocaína, oriunda desses países, né, Que fazem fronteira com os nossos estados que estão situados na região norte do país. A suspeita é de que Abílio tenha sido sequestrado e obrigado a trabalhar para traficantes, Ou então o avião tenha sido furtado para retirada de peças. Desesperados e sem nenhuma informação sobre o paradeiro do piloto, Os parentes de Abílio Guimarães registraram ocorrência na Polícia Civil de Roraima E pediram ajuda ao secretário de Segurança Pública de Goiás. Fiz contato com o secretário de Segurança de Roraima, Fiz contato com policiais civis e militares também de Roraima, Fiz contato com órgãos de aviação federais, Para que não cessassem as buscas caso fosse um acidente. Fiz contato com amigos meus da Polícia Federal que trabalham naquela região, Que já trabalharam inclusive com madidos nos países vizinhos, Para que a gente possa dar uma satisfação para a família. O monomotor, prefixo PTJDF, que era pilotado por Abílio Guimarães, Já tinha sido utilizado para o tráfico de drogas na região. Foi apreendido numa operação da Polícia Federal em 2006 e vendido em 2017 Num leilão realizado pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul. Quando o avião foi apreendido em 2006, segundo o processo, Pertencia a Vanderlei Eurames Barbosa, investigado e preso pela Polícia Federal. Vanderlei foi condenado por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Com capacidade para transportar quatro pessoas, o Cessna Aircraft 182P Skyline Era usado para transportar cocaína das fronteiras do Brasil com a Bolívia e Paraguai Para a região amazônica. O monomotor foi apreendido pela Polícia Federal no Aeroclube de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Na mesma operação, outros dois aviões também foram apreendidos com drogas. Esse tipo de aeronave é muito utilizada pelos traficantes, que fazem voos irregulares, com o avião em baixa altitude e com o sistema de comunicação desligado para escapar do rastreamento das autoridades brasileiras. Segundo o delegado Fernando Gama, muitos pilotos são recrutados pelo crime organizado para fazer esses voos transportando cocaína. É bastante comum também esse escoamento da droga, o transporte da droga por meio do tráfego aéreo. Então eles utilizam, eles fazem voos clandestinos, geralmente são voos irregulares e utilizam aeronaves para entrar com essa droga. E é comum, tanto da Bolívia quanto dos outros países também, eles utilizaram aeronaves. Então para isso eles cooptam pilotos, geralmente pilotos mais novos, e oferecem um valor muito maior do que o valor de mercado para eles fazerem o transporte dessa droga. Enquanto em Goiânia a família de Abílio Dias Guimarães Filho tenta mobilizar as autoridades para continuar com as buscas, no Mato Grosso a família desse outro piloto vive o mesmo drama. Felipe Meireles Zamberlan desapareceu em junho de 2018. Na época o piloto tinha 22 anos. O pai de Felipe diz que o filho saiu da cidade de Sapezal, a quase 500 quilômetros de Cuiabá, no dia 20 de junho e nunca mais foi visto. Saiu daqui para se encontrar com o patrão em Goiânia, com destino a Palmas do Tocantins. O último contato com a família foi no dia 24 de junho, quando o Felipe ligou para a namorada. Na ligação, o piloto contou que estava no estado do Pará e no dia seguinte retornaria para o Mato Grosso. A família de Felipe nunca conseguiu falar com o homem que teria contratado o piloto e nem conseguiu informações sobre a aeronave que ele levaria para o Tocantins. Além de Felipe e Abílio Guimarães, dezenas de outros pilotos da região centro-oeste estão desaparecidos. A maioria contratada para pilotar aviões pequenos, como os monomotores, que têm capacidade para transportar grande quantidade de drogas e são visados pelos traficantes. O piloto Cleiton Figueiró Rodrigues desapareceu quando saiu de Sinop, no Mato Grosso, para trabalhar no Pará. Valdemir Elias do Carmo, que também é piloto, saiu de Alta Floresta, no Mato Grosso, e também desapareceu no estado do Pará. A família de Heverson Luiz Bonan também convive com a falta de informação desde 2015. O piloto estava em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, quando fez o último contato com a família. Já o piloto, Valmir Nogueira Moreira, de 63 anos, sumiu quando trabalhava em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Um outro caso que chamou muito a atenção em Goiás foi o do piloto Bruce Lee Carvalho dos Santos, que desapareceu em dezembro de 2018. Durante a investigação do desaparecimento do piloto goiano, a Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas para a Europa. A polícia goiana descobriu que Bruce Lee trabalhava para essa quadrilha, fazendo o transporte de cocaína da Bolívia, Colômbia e Peru para o Brasil. Os aviões eram modificados para ficar mais tempo no ar e voavam com o transponder desligado para não serem localizados. A droga entrava no Brasil pela região norte e depois era trazida para Goiás, e daqui seguia para outros estados e até para países como França, Holanda, Alemanha e Bélgica. Tanto o Bruce Lee quanto o avião que era pilotado por ele nunca foram localizados. A suspeita é de que a aeronave tenha caído na Bolívia após baterem fios de alta tensão. Muitos pilotos goianos recrutados por organizações criminosas acabam presos ao serem flagrados transportando drogas. Nesse bimotor apreendido em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás, foram encontrados quase 500 quilos de pasta base de cocaína. A droga, que saiu da Bolívia, seria entregue em Goiânia. O avião pousou numa pista clandestina perto de Quirinópolis e a droga foi descarregada com a aeronave em movimento. Ao descarregar a droga, o avião levantou o voo, mas foi interceptado pela FAB e obrigado a pousar em Rio Verde, onde o piloto e copiloto foram presos. Para quem vive o drama da falta de informação, fica o apelo para que as autoridades se empenhem em localizar os pilotos e as aeronaves. Nós pedimos, pelo amor de Deus, que nos ajude, que nos dê uma resposta do que aconteceu, seja ela qual for.